Olá, pessoal! Hoje eu trago uma visão totalmente diferente pra vocês. Aqui, ó, tô me organizando aqui nesse quarto. É, vai botando aí. Ó, ali tá minhas prontas entregas, tudo embaladinha, ó, tudo no saco. Aí, aqui tá as linhas, alguns trabalhos, ali tá a encomenda, e olha que coisa linda, gente, olha. Aqui é a minha arara, vão tá aqui, ó, minhas peças. Eu sei que vocês gostam, vocês crocheteiras, amam. Tá aqui, o espaço tá tão apertadinho que não dá nem pra mim caminhar aqui, ó. Ó, olha, deixa eu mostrar daqui pra vocês verem. Vai tá um pouco o reflexo da luz, ó. Deixa eu botar a mão aqui pra tirar o reflexo. Tá aqui, ó, tá tudo desorganizado, gente, ó. Aí, vou dar uma arrumada, ali tá outras peças. Aqui, ó, tá as bolsas. Olha a outra bolsa que eu falei pra vocês. Preta aqui, o confeccionista. Deixa eu botar aqui pra vocês verem, assim. Ó. Essa também é fio de malha, só que essa é uma malha diferente, gente, ó. Ela é mais encorpadazinha. É diferente dessa outra. Essa daqui tem um brilho, ó. Tá vendo? Essa outra não, porque essa daqui é da... A marca é da Aero Roma. E tem outra bolsa aqui dentro, ó. Que é uma mochila, ó. Aqui dentro. Desse coisa aqui. E eu vou dar arrumada nessa baguncinha, gente. Fiz esse vídeo aqui bem rapidinho, só pra vocês verem... Como é que tá aqui. Aqui, que eu me mudei pra cá, ó. Que é o quarto do meu filho. Tem essa janelinha. Minha mesinha vai ficar de frente. Ali tá a minha guerreira. Eu vou mandar ajeitar o pedal, né? Pra eu poder costurar alguma coisa nela. Dentro dessas caixas aqui, ó. Tem restinho de linha. Aquela Cléa 1000. Nesse caderninho de anotações. Aqui, ó. Mais restinho de linha. Ali tá a baguncinha que eu já vou arrumar. E é isso aí, gente. Quero agradecer a todos vocês. Que assistem meus vídeos. Não esquece de comentar. É... Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Pra você ficar por dentro de tudo. Não perder nada. Ali tem alguns ursinhos. Lá, naquela baguncinha lá. E... Compartilha, tá? Também. Que aí você vai estar ajudando no engajamento do canal. E deixa o like. Não paga nada, tá, gente? Beijo no coração. E até o próximo vídeo. E aí, né?